Acho que daqui você não terá queixas. Nenhuma. Eu estava esperando, Kakaroto. Este momento... Eu sempre o esperei! Não quero que me cause nenhum dano para depois dar minha energia a Majin Buu. Quero terminar esta luta usando o nosso poder máximo. Será muito divertido. Eu quero ver os resultados do treinamento que você teve no outro mundo. Impressionante. Posso sentir que tem mais poder agora do que quando estava com Gohan. Eu acho que esta luta não vai ser tão rápida quanto eu pensava. Prepare-se! Vou acabar com você, Kakaroto! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Aaaaaah!